Zara, filha da princesa Anne, teve o terceiro filho no chão do banheiro. É o que destaca a revisa Veja. Confira essa história. Primeiro foi o príncipe Henry, que aos 36 anos anunciou haver arranjado o seu primeiro emprego de verdade. Fora parte da diretoria de um startup que trata de saúde mental. Agora é sua prima Zara, 39 anos, filha da princesa Anne, que experimenta a realidade nua e crua. Sem tempo de chegar ao hospital, teve o terceiro filho no chão do banheiro de sua casa. Lucas, 3 quilos e 700 gramas, o décimo bisneto da rainha Elizabeth. Nasceu sobre um tapetinho de ginástica, providenciado pelo marido de Zara. E você, gosta da família real britânica? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.